Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Como vocês estamos, amigos, nessa sexta-feira maravilhosa, capítulozinho de One Piece, né? Maravilha, alegria de viver. Essa semana tem? Eu tô perdido já, né? Hoje nós iremos falar dos joguitos que estão de graças aí pra você pegar. Tem bons jogos aí que estão gratuitos durante o período do final de semana, alguns jogos aí pra sempre pra você pegar. Enfim, aquela salada maravilhosa de joguitos grátis que vocês bem gostam. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, pulsa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com alguns jogos que estão gratuitos na Steam durante o fim de semana. Essa semana apareceu bastante joguinhos de graça aí, tá? E, né, temos três aí jogos que são até bem grandes. O primeiro é o Battlefield 4, que ficou de graça, a DLC dele também tá de graça. Só não sei se dá pra você pegar a DLC porque esse período é grátis. Então, se você não tiver o jogo completo, não sei se funciona, vale a pena fazer o teste, né? Battlefield 4 é um jogo aí de multiplayer, né? De piu-piu-pou-pou ali da galera, acho que todo mundo conhece Battlefield, né? E você vai poder testar aí o jogo durante esse fim de semana, indo até o dia 16. Então, você tem aí três dias pra você jogar de boa. Dá pra chamar amigo, brincar e se divertir, né? Outro segundo jogo que está aí, gratuito na Steam, é o Payday 2. E esse jogo aí é muito da hora, tem uma época que eu viciei e peguei dois, velho. E aqui você vai, né, armar ali, né, coisitas, né? Não posso falar a palavra ali. Você vai entrar nas lojinhas, né, ou bancos e pegar as coisinhas. É que vocês me entendem, né? Então, basicamente é isso. Você tem equipes, amigos, né, que você pode fazer isso. E você tem que ir fazendo essa missão e aí você vai enfrentando inimigos, etc. É um jogo bem da hora também, vale o teste. Mas é aquele jogo que eu recomendo chamar os amigos pra jogar, porque sozinho é chato, entendeu? Eu acho que jogar sozinho, pelo menos, eu não vejo graça nenhuma. O legal é ter amiguitos pra jogar. E o outro jogo aí, em comemoração ao Frostpunk 2, né, tá aí, gratuito, durante o fim de semana, o Frostpunk na Steam. Esse jogo já foi dado de graça lá na Epic e está sendo dado de graça na Steam. Porém, só durante aquele período do fim de semana que vocês sabem, né? Esse jogo aqui é de gerenciamento, né? Basicamente, a Terra entrou, tipo, numa era glacial e você tem um núcleo que você consegue gerir uma cidade, mais ou menos. Só que você precisa saber alocar muito bem recursos. Porque chega pessoas de outros locais, você precisa coletar recursos que estão ao redor ali. E, ao mesmo tempo, você precisa suprir com energia e calor pras pessoas, porque tá um frio pra chuchu, né? E não é o frio de Santa Catarina ou Curitiba, não é pior que isso ainda, né? Pros caras que moram em Curitiba. Então, né, você basicamente vai ter que saber gerir e saber, tipo, aprovar leis que podem ir de contra, por exemplo, muito ao agrado ali do pessoal que vive na cidade. Inclusive, existe uma barra ali, né, de esperança, por exemplo. E você pode, às vezes, aprovar leis, por exemplo, de crianças ter que fazer alguns trabalhos ou trabalhar ou colocar a galera pra trabalhar um período muito grande. Isso aí vai aumentando o descontentamento, mas, consequentemente, né, você consegue mitigar outras coisas. É um jogo de escolhas bem interessante. Muito legal pra quem gosta de gerenciamento. Acho esse jogo bem da hora. Inclusive, a temática dele lá, meio steampunkzona, é bem da hora o Frostpunk. Tá? Então, esses três jogos aí estão 0800 aí na Steam pra você pegar. E a GOG está dando aí alguns joguinhos bão, de graça, porém bem antiguinhos, tá? São três jogos em questão. O primeiro é o último, Underworld, o 1 e o 2, tá? Você pode adicionar na sua biblioteca da GOG se quiser tentar jogar. É um jogo bem antiguinho, bem datado, mas o último é basicamente o pilar dos RPGs. Eu já comentei bastante. Sempre que mencionam a última que eu falo, o quão importante esse jogo foi pros RPGs. Tanto pro RPG oriental, tanto pro RPG ocidental, velho. E o negócio realmente foi bem importante pra época, né? É um jogo ali, um tanto sandbox, tem uma certa liberdade. Bem interessante, tá? Eu nunca cheguei a jogar Underworld, é muito antigo, então eu nunca joguei. Mas eu joguei alguns últimos e é bem bom. Outro aí, né? Também antiguinho, 0800. Nós temos o Syndicate Plus. Que é um jogo, né? De estratégia tática em tempo real. Criado lá também em 1993. Esse jogo é bem da hora. E aqui é um jogo onde já não existe mais governo, é um futuro distópico. Onde, basicamente, você vai controlar uma corporação no mundo onde tudo é governado por elas mesmo. Então é um mundo onde não tem mais governo, não tem corporações. E você é uma das corporações e você quer almejar a dominância global. Você quer pegar lá e ser o deusão do mundo. É basicamente isso. Um jogo bem interessante, tá? E também temos o Syndicate Wars, mais ou menos na mesma pegada aí. De futuro, né? Corporações e você tem aí que também, em um combate tático, resolver as coisas, né? E almejar a coisa. Eu praticamente nunca joguei Syndicate Wars, tá? Mas é um jogo que eu já ouvi falar que é bem interessante, tá? Então pode ser interessante por mais que seja antiguinho aí. Se você curtir esse tipo de jogo, roda em qualquer notebook, tranquilaço. Tá? Então esses aqui são os três jogos que a COG tá dando de graça pra você. Vai lá que a GOG às vezes é mãe demais dos negócios. Outro joguinho aí agora na Steam de novo, que você pode aí conseguir, né? O acesso ao beta dele, é o Audio Clash. Se você acessar o site que eu vou deixar aí na descrição, você pode aí, né? Tentar ganhar uma aqui. Eles vão selecionar algumas pessoas. Parece que não tem muita gente ainda, então pode ir lá e tentar, tá? Conseguir. Às vezes eles vão realmente se selecionar. Às vezes é bem tranquilo pra conseguir mesmo. Esse aqui é um jogo onde você vai montar bandas e você vai competir com outras bandas em batalha de bandas. É, parece bem interessante a proposta do jogo, né? E então, se você quiser participar aí, né? Ele tem batalhas de até oito jogadores. Isso é bem legal, interessante. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você tentar solicitar a sua chavita. E o jogo que está aí agora com beta aberto pra você jogar por tempo limitado é o Back 4 Blood. Esse jogo aí é dos mesmos criadores de Left 4 Dead. Então você vai notar uma grande semelhança aqui. Porque ele é basicamente sucessor espiritual de Left 4 Dead. Com outra trama, outros personagens, né? Aqui onde você vai enfrentar hordas e hordas de inimigos infectados. Olha lá, zumbis e inimigos diferenciados. Com uma gama e uma certa variedade aí de Hermitias. E basicamente esse é o jogo. E, tipo, Left 4 Dead 2 é um jogo antigo que até hoje está super vivo. Um dos jogos mais jogados da Steam, né? Então o sucesso de Back 4 Blood é bem certo. Ou quase certo. Inclusive teve o beta fechado. O jogo lotou. Teve bastante gente jogando. E agora esse fim de semana vai ser possível você jogar o beta aberto. Tá? Mas eu recomendo você jogar entre, tipo assim, vai ficar o final de semana? Talvez a tarde de sábado, né? Porque eu acho que se você for tentar jogar logo quando ele lançar ali, né? Hoje a noitinha, por exemplo. Você talvez não consiga logar. Deve ser muita gente tentando jogar isso aqui. Sério mesmo. Mas, né? O fim de semana está aí pra você jogar o Back 4 Blood. Vale a pena testar. Ele está no PC e também nas plataformas de console. Onde ele vai ser lançado também pra você testar. Então você tem um Playstation, um Xbox. Procura aí que você vai ter o beta jogável aí. De boa, tranquilaço. E agora para finalizarmos, vamos aos jogos da Epic Games aqui. Com um jogo de RPG de mundo aberto de naves. Essa semana nós temos o Rebel Galaxy. Que é um jogo ali cheio de combate, exploração. Onde você vai usar suas navesita, né? Você vai lutar contra inimigos diferentes, tipo piratations. Né? Você vai explorar e fazer amizades alienígenas. É um jogo aí bem futurístico, voltado pra exploração espacial. Que eu sei que agrada muita gente. Tá? Em seguida vamos ter o Void Bastards. Que aí já vai ficar gratuito na semana que vem, tá? Então esse jogo aqui é um jogo de tirito e estratégia. Ele tem um gráfico até um tanto diferenciado, né? E vai fazer você usar bastante a mira aqui. Eu sofreria com isso aqui porque eu sou ruim de mira pra caramba, né? Mas, basicamente o Void Bastards aí também, né? De primeira pessoa vai estar aí na quinta-feira. Que sempre troca gratuito também. Pra você pegar lá na Epic Games. E na semana que vem ainda temos um ótimo jogo. Que é o Yooka Laili. O Yooka Laili é um jogo de plataforma a lá Mario 64. Do Kong 64, por exemplo. Vários joguinhos aí de plataforma. Só que agora é um pouco mais atual. Um jogo que foi recebido assim de forma mista, né? Mais ou menos. Mas, tipo assim, de graça é top demais. Vai. É um jogo que até vale a pena você pegar em promoção mesmo. Então de graça, imagina, né? Vale a pena. É um joguinho interessantezinho aí. E você curte jogos de plataforma, né? E quer lembrar um pouco os jogos ali. Quando tinha época que os jogos eram muita plataforma. Tinha muitos jogos de plataforma. Hoje quase não tem, né? O Yooka Laili pode ser uma ótima pedida aí pra você. Então, são esses joguitos aí que estão gratuitos essa semana, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Pelo apoio sempre. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E fui.